Em seu caminho ao declinar do dia Jesus entrou em uma humilde aldeia E no lar de Marta e Maria Se hospedou para tomar a ceia Que privilégio elas tiveram Se ali com o Mestre poder ceiar Em suas mãos poder tocar E sua voz escutar Mas este dia para nós vai chegar Marta então sentida Reclamou Porque a ceia sozinha preparava E Maria aos pés de Jesus Ouvia atenta o que Ele falava Que privilégio elas tiveram Se ali com o Mestre poder ceiar Em suas mãos poder tocar E sua voz escutar Mas este dia para nós vai chegar Jesus então falou Amar-te Porque estás Com as coisas desta vida preocupada Pois Maria escolheu A boa parte Que dela jamais será tirada Que privilégio elas tiveram Se ali com o Mestre poder ceiar Te ali com o Mestre poder ceiar Em suas mãos poder tocar E sua voz escutar Mas este dia para nós vai chegar E a maior parte Em suas mãos poder A maior parte A maior parte A maior parte A maior parte Em sua mãos poder